Em 2019, se permita mais, brincar, sonhar e realizar. Eu comecei minha carreira por um caminho torto. Eu queria ser, na verdade, professora, porque eu sou filha de educadores. Só que eu descobri que o jornalismo era uma coisa que estava no meu espírito e na minha alma desde criança, quando eu brincava de telejornal, quando eu redigia jornaizinhos na escola ou por brincadeira. Quando eu comecei a trabalhar com o tempo, passei a me preocupar com ele e também com o clima, a influência do tempo no clima, da poluição, dos cuidados que a gente tem com a natureza. Isso foi algo que começou a despertar em mim assim que eu comecei a trabalhar com a previsão do tempo. Já é provado que a gente deixa uma pegada assim e que essa pegada pode ser muito problemática com aumento de chuva, aumento de seca também em muitas regiões. Então não tem como. O planeta é um só. A gente tem que olhar para ele com cuidado. E há ações simples que podem ser feitas. Roupa é uma coisa que eu adoro, mas eu já não consumo loucamente. Menos carne, menos leite, mais verdura, menos açúcar. Então isso eu acho que é uma mudança de foco de menos consumo. Então em São Paulo, que é considerada selva de pedra, mas tem refúgios como esse lugar que a gente está e que eu prezo de estar nesse refúgio. E outro caminho também que eu acho que é de reconexão com a natureza, mesmo que eu não esteja no parque, é a meditação. Eu medito. Então quando eu paro, mesmo na minha casa, para sentar e meditar, eu ouço os passarinhos, eu ouço silêncio, se tiver silêncio. Então acho que esse contato com a meditação também me reconecta com a natureza. Quando não havia essa reconexão, às vezes eu nem sabia quando eu estava cansada ou quando eu tinha fome. Você vai na levada e você não sente que você está com fome, você está se desgastando. Eu acredito num mundo muito mais compartilhado, em que a gente use mais transporte público, mais bicicleta, em que a gente use mais carro coletivo. Eu acredito nisso. Então eu acho que tem que ter essa visão de cuidado, em que a gente use energia eólica, em que a gente acredite mais em agricultura familiar. Porque um planeta é um só, então eu acho que a gente não custa nada ir por esse caminho. Ninguém vai perder de ir por um caminho da conservação do planeta. Eu acho que esse é o meu sonho, o mundo mais atento à natureza.